E aí É um É dois É dois É dois É dois de novo É dois É três Então Pera, pera Calma, calma gente, calma Calma Pera lá, pera lá Calma 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 Vai que teatro É Temos um convite pra vocês No dia 3 de dezembro no Teatro Marcelo Dene às 20h Teremos o espetáculo O Caos do Faroeste Brasileiro Contamos com a presença de vocês Vem nos assistir Vem Venha convidados E convidados São todos convidados Música